Já que estávamos falando de eletrificação, vejam a rã elétrica lançada pela Peugeot. A Stellantis tem planos ambiciosos no Brasil e na América Latina, e um deles passa pela ofensiva de eletrificação que a empresa está imprimindo na marca Peugeot. Há poucos dias, a montadora anunciou o início da comercialização do esportivo E-208 GT, seu primeiro veículo elétrico no país, reforçando o Move to Electric, o movimento global da marca. Agora, a Peugeot anuncia que ainda esse ano vai lançar o primeiro veículo utilitário leve para coroar esse momento tão importante em sua trajetória no país. A marca confirmou a chegada da van média Peugeot eXper. A van Peugeot eXper se adaptará a qualquer atividade profissional, com espaço de trabalho que facilita o dia a dia sem abrir mão de um estilo forte e de tecnologias embarcadas de última geração. Sem qualquer restrição de acesso ao centro das cidades, o que já estabelece um grande diferencial para o modelo, O novo Peugeot eXper representa uma oferta atraente no segmento dos furgões compactos com sua motorização 100% elétrica. E já chega por aqui trazendo na bagagem uma premiação de respeito. O modelo ganhou o prêmio International Van of the Year, a recompensa mais prestigiosa para um veículo utilitário e que reflete o engajamento de todas as equipes do projeto Peugeot eXper. O vencedor é escolhido todos os anos por um júri composto por 25 jornalistas internacionais, Europa, Rússia e Turquia, representando 25 revistas especializadas no segmento. A partir dessa ofensiva que já começou abrangendo representantes nos segmentos de veículos de passeio e de comerciais leves, com o E208 GT e o E-Xper, a Peugeot espera ter em breve a melhor oferta de elétricos da região. Uma proposta totalmente palpável para uma marca que se encontra há mais de 200 anos evoluindo em performance, tecnologia e beleza para aguçar, sentidos e inovar a experiência de locomoção. Construir o futuro sempre fez parte da essência da Peugeot, uma marca desde o início posicionada na vanguarda dos novos tempos. Não foi diferente para o lançamento do novo Peugeot 208 e mais ainda de sua variante elétrica E208 GT. E em breve a E-Xper se unirá ao hatch esportivo em um movimento que deixa muito clara a importância dos veículos elétricos na estratégia de crescimento da Peugeot na região. E em breve a E-Xper se unirá ao hatch esportivo